Essa semana, a China lançou com sucesso o foguete longa marcha com a espaçonave de carga Chanzhou 6 para reabastecimento da sua própria estação espacial. Esse já é o 18º lançamento da China em 2023. Cerca de 8 horas após seu lançamento, a espaçonave que desacoplou do foguete chegou ao seu destino e foi recebida pelos taikonautas chineses no espaço. Música Música